E aí galera, beleza? Eu sou a Artulinha Deliveira com mais um vídeo aqui do canal Com o escape do Marshmallow aqui do Roblox Mas então galera, já deixa aquele likezão na tela, se inscreve aqui no canal Porque a Artulinha dormiu de novo Mas então, bora começar né galera Porque hoje nós vamos, vamos escapar do Marshmallow Mas então galera, bora começar esse negócio aqui Então já peguei aqui o Checkpoint E hoje a gente vai passar desse parcozinho aqui Que está facílimo Tá fácil o jogo Porque eu morri Tá sério Passei, estágio 5 Agora vamos ter que pular aqui Então bora Vem aqui, pega o Checkpoint Vem aqui, 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 aqui Vem aqui, aqui, aqui É difícil galera, eu saí primeiro que ele Ah, tá, ele tá ali Que susto, caramba Já pensava que era aquele garoto nubi ali Aquele da skin que começa Ó galera, olha essa técnica aqui É muito boa Ó, é de boa Essa técnica aqui Agora a gente para isso aqui Passei Ó, concentração Também né, essa menina aí me atrapalhou Não coloca culpa dos seus amigos Tá galera Tô igual vida louca Agora Tem que pular aqui ó Aqui é meio difícil Essa parte aqui ó Que nem que sobe Aí ó Aí pula sozinho Mas Não tem importância Porque a gente já tá Boa Calma Calma que Deus Passei Calma, calma Meu Boa Como é que essa menina aqui Passou de mim Ô velho Isso aqui não vale Ah, tá com robux Só pode Cortar caminho Galera Mas também Chegando nesse segundo aqui Não tente cortar caminho Tá galera Que se você tentar cortar caminho Vai dar ruim Sabe que eu cortei caminho Com as campanhas Na cabeça da menina Gente E outra dica Não corta caminho assim Tá Porque senão Você pode cair Mas eu tô cortando caminho Mas agora não vou cortar não Ah, eu vou cortar sim Porque tem um garoto ali Esse garoto atrapalha Por favor não me empurre hein garoto Olha só aqui Eu vou empurrar ele Oi Não Pegou Olha o Marshmello Que legal Nossa velho Eu amo as músicas do Marshmello Tá aparecendo até aqui no lobby Que legal Boa Agora pra pular Nessas fãs Caramba meu Aquele garoto lá De blusa branca Tá ali ainda Gente Gente não aguenta Eu vou esperar pra escapar no Marshmello Aqui não pode encostar nos pretos Tudo bem Essa daqui ó Da escada Que eu passei Meu Deus Passa Isso Passei Passei Boa eles estão saindo da escada já no estágio 30 que é isso esse negócio aqui pôr sozinho ó ó ó galera tô andando eu tô clicando no botão de pular não porque senão tá estaria aparecendo branco a galera tá aparecendo branco aí na certinha como assim como o que eu voltei para essa escada mano agora eu pulei porque eu voltei para as escadas mano o ata foi que eu peguei check point o que que aconteceu eu não faço a mínima ideia o verde azul é vermelho e vermelho agora para ir aqui nos verdes agora nessas trilhas aqui ó ae agora eu peguei o check point ufa já pensei galera que ia tá parando naquele da escada toda hora aí quando eu morri nesse foi ah não vou parar lá na escada de novo mas tem que continuar gravando esse mapa então galera dá problema às vezes mas ó se dá problema no seu estágio 30 tá galera não tem problema porque esse jogo aqui é muito bom esse jogar eu amei pode ir pulando que legal nossa gente que legal gente essa aqui essa técnica do garoto é muito legal e da hora a gente não precisa ir pulando bloquinhos é só ir naquele lá pulando que legal gente nunca vou rápido nesse tá galera eu só vou rápido porque eu treino muito tá nos mapas antes de jogar então galera aí mas aí vocês falam ô Arthur mas mas por que você pode ir rápido e a gente não eu falo assim é assim é porque galera é porque galera eu fico treinando antes de antes de antes de eu gravar é eu fico treinando antes de eu gravar então tipo eu achei esse mapa eu já fico o dia inteiro treinando só que por isso galera que eu tava trazendo aqueles vídeos o ad bacon e adot me por enquanto por causa que aí né galera aí eu tinha trazer vídeo só que eu não podia trazer desse daqui ainda né por causa que eu tava treinando nesse mapa aqui só para não ficar morrendo toda hora entendeu só que aí depois né galera e o que que eu gosto desse mapa galera é que a gente pode fazer o que a gente quiser é azul 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 verde já sei galera eu lembro quando eu fui treinar eu lembro nossa velho estão muito perto esse daqui tem que dar azul não ó mas que é meio que isso daqui eu peço aí galera quando tiver no final do negócio anterior galera pode pode andar como assim aí olha galera vou mostrar aqui pra vocês de passar de novo que o meu negócio tá bugado nesse daqui também ó galera ó galera ó vou ó vou ver o que a gente tá aqui atrás chegou no final pode deixar o negócio se atravessar tá galera pode confiar em mim pode deixar o negócio se atravessar que o seu bonequinho ele não vai morrer nossa nós estamos no estágio 50 já ó ó tá aqui dá pra ver o marshmallow já falta o negócio não tá querendo me atacar então tá boa isso boa agora a gente vai ter que fazer ó galera esse negócio aqui é de atravessar tá galera só que eu vou fazer assim porque eu acho melhor aqui ó aí a gente não precisa atravessar tudo a gente não precisa atravessar tudo agora não é pra encostar aqui e alguns daqueles mapas lá né galera não encosta pode na verdade em algum não tem no anterior galera dos lasers coloridos e alguns mapas pode encostar só que nesse aqui não porque a gente nem podia morrer a gente nem podia morrer nesses mapas porque esses mapas aqui é são dos melhores que eu amo as músicas do marshmallow galera se vocês amam as músicas do marshmallow e escreva-se hashtag hashtag música do marshmallow na verdade vou fazer diferente se vocês gostam da música do marshmallow coloca hashtag amo a música do marshmallow tá galera pra eu estar sabendo aí que vocês gostam das músicas do marshmallow e vou estar deixando o coraçãozinho nos comentários de vocês tá galera e o melhor comentário eu vou ó galera e outra coisa e também eu vou deixar coraçãozinho ó galera se vocês escreverem essa hashtag que eu falei hashtag amo a música do marshmallow hashtag amo a música do marshmallow galera eu vou trazer um vídeo que galera se vocês escreverem amo as músicas do marshmallow galera eu vou tra... galera se vocês escreverem hashtag amo as músicas do marshmallow eu vou deixar coraçãozinho no comentário de vocês e eu também vou fechar o comentário de vocês pra todo mundo ver fechar no topo mas galera ó que?! uhuuu falta muito pouco velho falta dois estágios caramba meu de tanto que nem falou a gente nem percebeu que a gente já tá aqui vou pulando pra chegar mais rápido eu sou uma máquina de pular ai eu consegui tirar as mensagens a tempo peguei peguei olha quem eu tô vendo em minha frente o marshmallow que legal galera finalmente nós fugimos não aguento mais nós nós fugimos mas então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado sim galera nós fugimos do marshmallow aqui no roblox mas então galera tchau pra vocês para todos e fui tchau tchau